Como vai você galera ligado no meu canal do Youtube? Aqui quem fala é o Mr.Locky, galera Hoje eu vou ensinar pra vocês uma maneira fácil de você farmar bastante XP em Outer Ring É uma maneira bem simples, você consegue fazer até no começo do jogo A única coisa que vocês vão realmente precisar é o cavalo que eu já estou com o meu aqui O local de farm é esse daqui Vocês vão começar o jogo mais ou menos aqui Você subindo pra cá tem essa área aqui Eu vou mostrar detalhe por detalhe A única coisa que vocês tem que prestar atenção é não fazer como agora Fazer esse trecho aqui de noite Porque de noite nesse trecho tem um boss secreto É um boss que só aparece a noite Se vocês vierem aqui vai aparecer esse boss Mas se vocês não estiverem preparados vão acabar morrendo pra ele Então tenta vir aqui de dia Vai na graça, faça seu descanso até ficar de manhã É bem aqui, a graça está bem ali Você avança um pouquinho Vou refazer com o trajeto que eu estava só andando Sem comentar É bem fácil esse lugar aqui, eu mostrei no mapa É a graça que fica com o NPC que vende as cinzas pra vocês Vocês avançam aqui reto Avançando vocês vão até aqui Aqui vai ter esse inimigo gigante Que ele é um pouco complicado quando você está a pé Mas a cavalo ele é bem simples Tem cerca de cinco deles por aqui A gente começa por esse daqui Da esquerda Aí vocês ficam só Atacando ele pelas costas Tenta evitar ficar na frente dele Pra ser alvo dos ataques Fica circulando Avançando o R1 Tem hora que depois de muito dano Ele vai cair no chão como agora E prontinho O primeiro foi morto Cada um deles dá mil de XP E tem cinco aqui O segundo é que vocês tem que tomar mais cuidado Porque ele é perto do terceiro Se vocês andarem muito Vai lutar com os dois ao mesmo tempo Mas não tem problema Vocês viram que eu perdi bastante vida Usar a poção E mostrar pra vocês Mesmo se eu usar a minha poção Esses inimigos aqui é considerado como se fosse um grupo Então quando vocês matarem eles Vai rebastecer todas as suas poções Olha só Matei ele Rebasteceu de quatro frascos Eu estou aqui em cima Eu estava com quatro frascos Voltou pra cinco Eu estou falando em cima da poção Mas é bem simples Vocês vão aqui Matam os cinco inimigos Não tem muita estratégia É só essa mesmo Ah Bate 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 Pronto Mais um Gasta a poção Depois desse terceiro Tem dois ali no fundo E de novo Bate 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 As vezes consegue fazer que nem agora Tipo o inimigo demora tanto pra reagir Que você mata e levar uma pancada Aí tem o quinto e o último ali Eu já vi Alguns outros lugares, talvez até a gente Recomendando uma área que aparece só um desse Aí eu achei essa aqui, que aparece Cinco deles, eu achei bem mais de boa Essa daqui, porque você não precisa ficar Voltando toda hora pra base Então Pronto, matou cinco Volta pra graça Ou andando ou pro fast travel, que vocês acharem Melhor, mas aqui é um Bônus, caso vocês gostem de fazer muito craft No jogo, tem o que? Aqui tem muitos animais Peraí, quase caí Aqui tem bastante animais Desde pássaro até o Os carneiros, bode Então eu gosto, depois de matar Os inimigos pra pegar o XP Eu dou uma pequena rondada Matando esses animais Pra pegar um pouco De recurso pra fazer meus craft Principalmente quando o meu personagem é um arqueiro E eu quero fazer várias flechas, então Pegar os ossos Pena desses animais Vale muito a pena Ó só, aqui mesmo Tinha quatro bodinhos Ó Aí eu vou coletando os ossos Aqui na frente Aqui pra frente Tem uns fragmentos Puxa um hino, ó Vocês podem pegar também Sempre que resetar o... Na fogueira Eles vão voltar pra cá Prontinho Depois que eu fiz reset Eu vou lá Volto pra cabana Pro fast travel Já interajo aqui Vocês podem voltar andando também Ou pela cabana mesmo Agora Tocar o apito E voltar a lutar Essa é a maneira mais simples Que eu vi de fazer um level up No começo do jogo Se eu achar outras áreas de level up Com o tempo Eu faço mais vídeos pra vocês Bem galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê o seu like Comente se quiser E compartilhe o vídeo com os amigos Pra ajudar a divulgação no canal Vou ficando por aqui Um abraço a todos Tudo bom pra vocês E até a próxima Até mais Valeu E fui E aí E aí E aí E aí